Só quem sou ia lançar a minha meia zero Diferente de maldade, serviço Há quanto tempo que eu sou eu com isso Olhou o sorriso do menino e sem mais assistir Minha meia sem filtro Não é maldade, serviço, descer a lateral Cortando o vestido do cara Chegou no jeitão de bandida, é baile de favela Chegou no jeitão de bandida, é baile de favela Só em geral Oh, meu sorriso dando a boca Comentando fez rica, eu sou foda Na pista só o cavalo de troia Eu não trabalho com fé E a novinha vai pulando a bomba E hoje nós vamos tirar onda O maçã na mente me deixou contente Segura o causante melhor Repara o jeitão de menino Na mufa com aquela ganha o brilho Somos 46 da vez O papo é motor, o moleque é perito Não desfaz, já se assanha Tá duvidando da capacidade Não, mas eu dizer, nem escolher Entre você, os dois escados É pra mim ser bem sincero Sem medo dação, só deixou instigado Arrisco em montar na minha garofa Não te segura, só trazão de lado pesado E no baile é só contato A luz piscicada, o motuano A novinha fica impressionada a falar Os moleque sou desenrolado Moleque sou desenrolado Diferente de moda e serviço Há quanto tempo que eu sorri com isso Olha o sorriso do menino em cima da XT É a mesa sem filtro Não é malta e serviço Descer e a bandeira Cortando de giro Segura o jeitão de bandido É baleta e favela Sua mano propiçou Segura o jeitão de bandido É baleta e favela Os moleque é perito E no baile é preferente Diferente de moda e serviço Há quanto tempo eu sorri com isso Olha o sorriso do menino Esse mano assiste minha mesa, enfriou Não é montar esse é vício, descer a latera Cantando, se giro no lugar Chegou no jeitão de bandida É baile de favela, origem Chegou no jeitão de bandida É baile de favela, dançou em geral Oh, não sorriu toda no boca Comentou no face que eu sou foda Na pista só o cavalo de troca E no trabalho com fé E a novinha vai pulando a bomba E hoje nós vamos tirar onda Forma só na mente, me deixou contente Segundo com os anjos, me olhando Repara o jeitão de menino Na mufra com aquela ganha o brilho Somos 46 a ver se o papo é motoso Moleque é perito, não desfaz Já se assanha, tá duvidando da capacidade Não faz eu dizer, nem escolher Entre você, os dois esclados Dá pra perceber esses erros gemidos Dação só deixou estigado Arrisco em montar na minha garota Não te segura, só trazão de lado pesado E no baile é só cortar a água A luz piscicada o motuando A novinha fica impressionada a falar Os moleque sou desenrolado Moleque sou desenrolado Diferente de maldade, serviço Há quanto tempo que eu sorri com isso Olha o sorriso do menino em cima da XT66 Não é maldade, serviço Descer a ladeira cortando de giro Digo no jeitão de bandida É baile de favela, sua mano propicou Digo no jeitão de bandida É baile de favela, os moleque é perito E aí 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 Obrigado.